E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como administrar uma banca pequena, beleza? Uma banca de R$100, R$50,00 e antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Semana passada eu postei um vídeo falando sobre gestão de banca, stakes, unidades, um vídeo bem completo, se você não assistiu, assiste esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa clicar porque algumas pessoas me perguntaram, ou Sérgio, mas se eu tiver uma banca de R$50,00 como é que eu vou fazer? Eu vou seguir isso aí à risca, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Então eu resolvi fazer esse vídeo porque esse vídeo é um complemento daquele outro. Se você não assistiu aquele primeiro vídeo, assista porque senão você não vai entender nada do que eu for falar aqui, beleza? Então eu vou fazer no quadro aqui, vou colocar aqui ó, gestão de banca de R$100,00, fechou? R$100,00. Eu vou puxar aqui duas formas de você fazer isso, a forma correta e a forma errada de fazer essa gestão de banca. Vamos lá! Se você assistiu o primeiro vídeo, eu falei que eu divido ali a banca em R$50,00, você pode dividir sua banca em R$50,00, R$30,00, R$100,00, R$150,00. Isso vai depender muito da forma com que você aposta, mas quando se trata de R$100,00, eu vou fazer aquilo, vai fazer aquilo sim, mas tem algumas coisas a mais. E a primeira delas é que você tem que ter em mente que com esse valor aqui, você vai ter que ter muita paciência, beleza? Por mais que minha letra não seja bonita, mas isso aqui significa paciência. E como é que é ter paciência para apostar R$100,00? É simplesmente você saber que você vai dividir sua banca em unidades e que você não vai fugir desse valor. Você tem que ter em mente que esse valor de R$100,00 aqui, nesse nível de banca, de R$100,00, de R$50,00, de R$20,00 que você está, você vai simplesmente aprender, beleza? Beleza? Esqueça ganhar dinheiro, esqueça ficar rico com apostas, você vai simplesmente aprender. Se você está nesse estágio aqui de uma banca tão minúscula, de uma banca tão pequena, eu já passei por ele, e nesse estágio aqui, o que você vai fazer é simplesmente aprender. E quando você está aprendendo, a probabilidade de você ganhar dinheiro é muito baixa. Claro que você pode muito bem alavancar esse capital, eu vejo muita gente colocando metas, e aí entramos no primeiro erro que muita gente comete, que é a forma errada de fazer isso, que é colocar metas. E as pessoas que, com uma banca dessa, simplesmente falam assim, em um mês eu vou dobrar esse dinheiro, de R$100,00 eu vou para R$200,00. E isso aqui é totalmente errado, porque você vai colocar uma meta como uma coisa que você não tem como administrar. Principalmente, você é iniciante, então a probabilidade de você fazer qualquer besteira é muito alta, então não tem como aplicar meta. Eu não aplico meta e eu não apoio isso aqui dentro das apostas esportivas, beleza? Para mim, não existe como controlar uma coisa como futebol, beleza? Então vamos lá. Outra coisa que você tem que fazer nas apostas esportivas, o que você tem que fazer aqui é simplesmente ter disciplina. E é uma coisa que você vai aprender a desenvolver com uma banca pequena, porque se você não consegue administrar uma banca de R$100,00, você não vai conseguir administrar uma banca de R$1.000,00, de R$10.000,00, de R$50.000,00. Agora, a partir do momento que você já consegue administrar uma banca de R$100,00 e consegue ter disciplina, você vai com uma banca maior, a probabilidade de você ter sucesso fazendo isso é muito alta. Então você vai exercer tudo isso aqui, paciência, disciplina, você vai exercer controle emocional. E se você quebra uma banca de R$100,00, provavelmente porque você fugiu da gestão. Então, em nenhum momento, eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo sobre gestão de banca, em nenhum momento você vai poder dar ao ir, porque com isso você aumenta as probabilidades de que você quebre sua banca. Não tem outra alternativa a não ser quem faz ao ir e quebra a banca. É o teorema da escada. Você faz em um momento, você vai ganhar, 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 em um momento você vai perder. Isso aqui eu aprendi com o Mestre Netuno, essa questão do teorema da escada. Claro que o ao ir, isso a gente acaba aprendendo na prática, como quem é iniciante. E se você não aprende na prática, é basicamente esse teorema da escada. Você vai fazer, vai acertar um ao ir, vai acertar dois, três, vai chegar um momento que você vai perder e aí você vai perder tudo. Então, em nenhum momento você deve dar ao ir, beleza? Banca pequena vai exercer paciência, disciplina, controle emocional. Vai chegar um momento que você vai crescer essa banca de R$100,00. Essa banca de R$100,00, ela vai se tornar R$120,00, vai subir para R$130,00, vai subir para R$150,00. Ela vai começar a exercer aí os juros compostos, você vai conseguir lucrar com mais facilidade, com quanto mais dinheiro você tiver. Então, se você passou por um período, por exemplo, de seis meses. Seis meses, beleza? Seis meses, sua banca está a R$200,00. Aliás, em seis meses você conseguiu dobrar a sua banca, você ganhou com consistência. Isso é o objetivo de muitos apostadores, é conseguir a consistência. Então, você vai aprender, você vai conhecer os mercados, você vai conhecer lá os campeonatos que você aposta. Quando você passar esse período de seis meses, dobrou sua banca, você pode passar por esse período antes, pode ser depois. Depois, isso vai depender do seu tempo, da metodologia que você aplique, de como você realiza suas apostas e da lucratividade que você tiver. Mas, passou os seis meses, você está conseguindo ser lucrativo com consistência, aí entramos numa coisa que você vai precisar aplicar, que é isso aqui. São os aportes. O que é um aporte? Aporte é simplesmente você ter sua banca lá, sua banca pequena, e você querer colocar mais dinheiro. E muita gente quer fazer aportes em momentos que não é o ideal. O momento ideal para fazer aportes é quando você estiver nesse nível aqui, que você já tiver uma consistência nas suas apostas, que você já conseguir ser lucrativo. Aí sim, eu recomendo você fazer aportes nas suas apostas. Beleza? Está lá, dobrou sua banca, eu vou querer colocar aqui mais R$50,00, mais R$100,00, mais R$200,00. É muito delicada essa questão de você aumentar a sua stake, é muito delicada essa questão de você colocar mais dinheiro, porque você está tranquilo lá, fazendo suas apostas, está numa vibe muito boa, fazendo apostas, por exemplo, de R$5,00, ou de R$2,00, e aí você consegue ter uma sequência muito boa. A partir do momento que você faz um aporte, e passa a apostar de R$10,00, de R$15,00, de R$20,00, você aumenta muito o valor da sua stake, você pode muito bem passar por uma sequência ruim. E nessa sequência ruim, você teve lá 5 greens, você teve lá 10 greens com a stake baixa, se você tiver 5 heads com a stake alta, vai embora todo o lucro que você acabou conquistando nas suas apostas. Então, não venha com essa ideia de, ah, eu vou colocar 100 em um mês, e depois eu vou colocar mais 50, todo mês eu vou colocar 50 ou 100. Nessa onda, você vai acabar se prejudicando com essa questão dos aportes. O momento ideal para você fazer aportes nas suas apostas é quando você conquistar a consistência, beleza? Então, você vai com a banca pequena, você vai exercer paciência, disciplina, vai aprender controle emocional, e também vai chegar o momento que você está com uma banca pequena e consegue ter consistência, vai querer fazer o aporte, mas saiba qual o momento ideal para poder fazer isso, beleza? Se você quebrou sua banca, sua banca pequena, e você chegou a quebrar ela, provavelmente você colocou meta numa coisa que você não consegue administrar, provavelmente você deu a um nas suas apostas, provavelmente apostou mais do que não podia você, e você fez isso aqui, fugiu da gestão. E o que é que é essa gestão de banca? Assiste o vídeo que está aqui no card, vou colocar nos comentários também, esse vídeo sobre gestão de banca, para que você possa saber dividir em unidades corretas as suas apostas, para que você possa evitar a quebra da sua banca, seja ela grande ou seja ela pequena, isso tem que acontecer em todos os níveis, beleza? Mas na banca pequena, você vai precisar exercer isso aqui, para que você possa ter um sucesso maior nas apostas, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aí para que eu possa te ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos apostadores, lembre-se de deixar o like, e se inscrever no canal também, beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho